Junto ao Senhor dos Exércitos Alcançarei a salvação Junto ao Senhor dos Exércitos Pego com punho forte a minha mão Junto ao Senhor dos Exércitos Conseguirei a redenção Junto ao Senhor dos Exércitos Conquistarei o monte Sião Golias foi contra Israel Com espadas e lanças Davi, porém, apenas com a pedra E a fé o derrubou Hoje, irmãos, o inimigo é mais forte Querendo nos derrubar Tentando poder desistir Mostrando as faces da morte Mas, desde o princípio dos tempos De o bem lutar contra o mal Somos soldados do Deus vivo Lutamos em nome da dinastia Do Rei Leão Junto ao Senhor dos Exércitos Alcançarei a salvação Junto ao Senhor dos Exércitos Perco com punho forte a minha mão Junto ao Senhor dos Exércitos Conseguirei a redenção Junto ao Senhor dos Exércitos Conquistarei o monte Sião Conquistarei o monte Sião Conquistarei o monte Sião Po alcançarei a somar Unidade. Se cai em cem a minha frente E dez mil à minha direita Não temerei nem mesmo se a terra tremer Ou se o mar se enfurecer Pois em terra santa e rocha só lida Calquei meus pés, fiz de adiar minha fortaleza E nele me edifiquei Que tremam todas as nações Se avalem todos os reinos Quando fizer-se ouvir Quebrará o arco e a lança Destruirá todas as armas de fogo Amém, meu Pai, que seja assim Junto ao Senhor dos Exércitos Alcançarei a salvação Junto ao Senhor dos Exércitos Eu concluio forte a minha mão Junto ao Senhor dos Exércitos Conseguirei a redenção Junto ao Senhor dos Exércitos Conquistarei o monte de cião Cião, cião, cião Monte cião Morada de Deus, Pai Morada de Deus